E aí galera, seja bem vindo aí você que está assistindo aí ao canal, obrigado por prestigiar e acompanhar e assistir qualquer dúvida, qualquer crítica, aceita e vamos lá. O pessoal aí andou comentando aí que estava precisando de uns vídeos aí com uma... não sabe nem apertar as teclas, como é que faz para o helicóptero subir. Bom, o básico aqui é o seguinte, depois do jogo instalado você vem no seu Windows aqui, vai no seu menu iniciar, procura a pasta Eagle Dynamics, aqui você vai ter tudo, todos os manuais de todas as aeronaves, né. Então no caso aqui o K50, né, como eu tenho o Black Shark 1, também tenho o 2, mas aí é só no DCS World, eu vou falar aqui exclusivamente do Black Shark. Você vem aqui na pasta Eagle Dynamics, K50, o K50 é esse GUI manual, é o manual completo, com tudo... é o manual da aeronave, entendeu? Então tudo que a aeronave faz, tudo que tem lá, como funciona, tá aqui. Aí tem aqui o K-Command, que é as teclas de comando na versão arcade, e o K-Command real, tá. Pilot manual, nunca olhei, kick launch, é interessante dar uma olhada, vamos ver rapidinho o que é esse kick launch aqui. kick start, kick start, pô, mas essa bagaça aqui tá, instalação, ativação, é, tá, isso aqui é o seguinte, logo que você compra é como você instala, como você ativa e blá blá blá. Bom, beleza, dá uma olhadinha aqui nas teclas, rapidinho. K50, K-Command real. Então tá. Subir aqui, K-Command list, auto-execute full startup procedure, isso aqui é pra ligar o helicóptero, você não sabe ligar o helicóptero manualmente, você não é obrigado a saber ligar o helicóptero manualmente. Você vai aqui, ó, L-Win, é a teclinha com o símbolo do Windows no seu teclado, L é left, esquerdo, tá. Mais o home, então você, lá no jogo, você segura a tecla Windows da esquerda mais a tecla home, ele vai começar a ligar, mais ou menos 3, 4 minutos o helicóptero tá ligado. É, se você sofrer algum dano, alguma coisa, você vai ter que desligar o helicóptero pra reparar. E pra reparar, assim que o helicóptero desliga, que os motores param totalmente, é que começa a contar um tempo, uma contagem regressiva de 4 ou 5 minutos, tá. Em média, uns 5 minutos, o helicóptero tá consertado. Então, aí você vai, Windows L-Win, left, Windows, mais End, auto-execute full stop procedure. Depois que os motores pararem, 4 ou 5 minutos, o helicóptero é consertado. E se você conseguir pousar na base, na táxi, uma base que for sua, da sua colisão, tá. Esc, termina a missão, pause e end, isso aqui, time, general, você não vai precisar. Abris, você vai, é tudo clicável, entendeu. É, esses pilotos automáticos aqui também são todos clicáveis. Esse controle do auxiliar do painel, é tudo clicável, mas como você vai agora, logo de cara, usar o auto-start, né. Você não vai precisar clicar em nada. Enter, ó, aqui já é importante. Enter, é o lock target. Isso que vale, é a televisão, é a câmera. Então, é com um zoom de 23x e um zoom de 7x. Tá, então, coletivo stick é a... Eu acredito, deixa eu ver aqui, o Apple Selection, o Inward, isso. Esse coletivo stick é a sua mão esquerda, lá dentro do cockpit, entendeu. É onde você vai, quando você puxa, você faz o helicóptero subir, e quando você desce, você faz o helicóptero descer, entendeu. É, tudo que tá no coletivo aqui, você vai usar durante o voo. Então, essas teclas são importantes. Essas são as contramedidas. Então, a tecla Insert vai começar a soltar chefes de flares, né. Normalmente é só flare, o helicóptero. O flare é um... É aquela bolinha de fogo que sai muito quente pra chamar a atenção do míssel guiado a... A laser, né, IR, né, é guiado por sensor térmico. O delete faz ele parar, tá. Ciclic stick. Isso aqui é o... É o joystick propriamente dito, com a sua mão direita. Então, é ancagem esquival. O O você também vai precisar usar, que é quando você vai ligar a câmera. É... KU31 é o esquival, é a câmera. Então, o SLIU é quando você vai... Com o designador de alvos, você vai percorrer a direção direita, esquerda, pra frente, pra trás, pra procurar os alvos, tá. E esse IR, CTRL, R é o height. O CTRL da direita, mais a tecla I, você dá um reset no designador e ele volta pro meio. Space vai atirar... O espaço vai atirar com a metralhadora. E o... ALT da direita, mais o espaço, é o release weapon. Entendeu? Então vai soltar mísseis ou rockets. Ou bomba. C vai selecionar o canhão. Up, Down, Left, Ride, é pra você pilotar o helicóptero. Então, se você vai ter um joystick, é pra frente e pra trás. Pra frente, abaixa o bico. Pra trás, sobe o bico. Direita, esquerda. Entendeu? O T é o trimmer. O trimmer é assim. Você começa a voar, o helicóptero, você sai do ponto zero, velocidade zero. Você empurra o joystick pra frente, o helicóptero começa a ganhar velocidade. E aí, pra você não precisar ficar segurando o joystick lá pra frente, você aperta a tecla T na posição que o helicóptero tá nivelado ali que você tá voando. O joystick centraliza. Entendeu? Isso é um... É um fato real que acontece com várias aeronaves. Ela tem que trimar. Então, ele vai centralizar naquela posição. E aí você vai ter uma posição de conforto melhor pra pilotar. Também é importante. Isso. INS, Ciclix, Stick, tudo que tiver aqui é importante. Vai ter que decorar. Você usando o simulador, você acaba decorando. Data Link. Tem um painelzinho lá em cima, do lado esquerdo do cockpit. Você consegue clicar. É normal, não precisa... É... Esse sistema aqui de Startup Control aqui, ó. Nada. É tudo clicável. Lá. Entendeu? Rude Control também, tudo clicável. Tudo clicável isso aqui. Tá? Então, o importante aqui... É o... O... Coletive Stick. Tá? Isso. É o Coletive Stick. E o Ciclix Stick. Tá? Então, são... Ciclix Stick. Coletive Stick. Beleza. Digita aqui, ó. Vai direto lá no site, né? De... Ah, aqui já até tem, ó. Digital Combat Simulator. Beleza. Tá aqui no site dos caras. Ah, mas então... Como é que eu vou achar, né? Então, vamos navegar aqui. Produtos. Um... Um... K50 Black Shark. Video. Será que é isso? Ó. Video Black Shark 2 Training. O Black Shark 2 e o Black Shark 1 praticamente é... Na realidade é a mesma coisa, né? Familiar... Aqui, ó. Basic training, familiarização de voo, sistemas do cockpit, ATC é o controle de torre, ground crew communication Então é as torres de comando e o pessoal ali do chão que vai consertar o helicóptero ou rearmar Pre-flight procedures, para você ligar o helicóptero manualmente, taxiar, depois que você voou como você desligar Os controles básicos de voo, o rover, que é pairar no ar, o take off vertical, decolagem vertical, decolagem rolando Algumas manobras, pouso na vertical e pouso rolando Aí tem aqui a bris, que é ali o GPS, posso falar assim, que é o GPS, os modos do GPS, o abris funcionando com o data link Esse aqui também já tem um vídeo meu lá Criando um plano de voo também Navegando, isso aqui é uma coisa muito simples Aqui ó, combate, engajando e como usar as armas E usando o data link como um modo de combate Auto-rotation decente Com a tecla D O helicóptero desce retinho, quando você tiver pairado E o auto-rotation landing Então, como eu havia falado, não adianta nada você ter o manual das teclas E não saber como proceder com essas teclas Então aqui ó, tá toda a descrição do que o narrador aqui vai comentar no vídeo Welcome aboard training Training no caso é você Então você tá lá treinando Tá todas as falas aqui ó Tá tudo aqui E aí você pode dar um Um play Você pode Aqui por tela inteira E ir acompanhando Ele tá falando em inglês Mas se você prestar atenção Legal Tudo que ele ir falando aqui vai sair na legenda aqui em cima E vai sair a combinação das teclas Entendeu? Então Não vai ter muita necessidade Você entender em inglês ou não Você tem que prestar atenção no que ele vai falar lá Combination keys L shift N O key Entendeu? O C key E assim vai por diante Entendeu? Aqui ele vai demonstrar Como que ele vai É Aproximar Na região dos alvos Qual armamento ele vai usar Como ele vai selecionar O v-kir Que é o míssel E como vai selecionar O rocket Ou o gun pod Ou a metralhadora Então é só você prestar um pouquinho de atenção E Com esses treinamentos Que o próprio fabricante do Do simulador Disponibiliza aí Fica muito fácil Deixa Eu procurar aqui agora uma versão Pra download Do treino Vamos ver se eu encontro aqui Documentation Aqui é o manual Tá DCS Black Shark Italiano É só você navegar aqui no site Que você vai achar em inglês Português não tem Video Aqui ó Fighter Weapon School Isso aqui é pro Flaming Cliffs 3 Tá É um treinamento Vamos achar aqui ó P51 Ó Todas as lições de treinamento Do Black Shark Em um único arquivo É Pra você Usar no Black Shark Black Shark Word Hum Procurar aqui Black Shark 2 Tá tudo aqui ó O Abris Producers Note Aqui ó Falando do trim Cliquei aqui ó 183 megas Windows Media Video É o trim Fazer o download aqui E É Então agora que o download terminou Você Abaixou o arquivo em Windows Media Video né Formato do Windows Media Player Você Abre aqui ó E aí acompanha o treinamento Vai acompanhando aqui o que ele vai falando Aqui ele vai falar do trim Tá É Vamos lá Vamos falar do trim rapidinho Antes de você iniciar O trim pra funcionar no K50 No Black Shark 1 Tem um macetinho Você vai vir aqui no Na pasta raiz do jogo Vai em Config Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça Que eu tô fazendo Producer Producer Producer.cfg Então vamos lá Achei Vai no diretório raiz Onde você instalou Se for o Black Shark 1 Se for o DCS Word Black Shark 2 Não precisa Então como estamos falando aqui só do Black Shark 1 Config Producer Abre esse arquivo aqui ó Como o meu joystick Tem Force Feedback Eu deixo em True Verdade Se o seu joystick for Sem Force Feedback O que você vai fazer Falso Entendeu Fecha Ele vai perguntar Se você quer salvar ou não No seu caso Se o seu joystick não tiver o Force Feedback É só clicar em salvar Configura a tecla T lá do teclado No seu joystick Se não quiser configurar no joystick Deixa no teclado mesmo Toda vez que você apertar o T Ele vai dar um som característico Um toque E vai trimar o helicóptero Tá Então aqui eu não salvei É só confirmar E aí Beleza